Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, trazendo aqui um vídeo rápido, claro e objetivo sobre duas moedas de prata do ano de 1889. E aqui ao lado, duas moedas que caminharam juntas com elas. Só que essas moedas aqui são de cupro-níquel, moeda de R$100 e R$200 também do ano de 1889. Então eu vou mostrar no catálogo para vocês a quantidade de tiragem e os valores dessas moedinhas de prata do ano de 1889. Então são moedas de R$500, tá? R$1889, essa aqui é de R$500, eu vou mostrar ela primeiro, depois eu mostro a de R$1.000. Antes, quero pedir a todos vocês que não se esqueçam de me acompanhar em todas as redes sociais, todo dia eu posto um pouco de vídeo pela manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, e também dá uma olhadinha nas minhas playlists. Muitas playlists lá separadas por temas, principalmente moedas e cédulas internacionais. Eu já preparei duas playlists, mas a gente pergunta sobre cédulas e moedas dos Estados Unidos, One Center, moedas do Euro, moedas da Alemanha, da França, da Itália, moedas de países sul-americanos aqui, então tem tudo isso aí em duas playlists separadas para vocês. Então eu vou mostrar aqui no catálogo. Então aqui primeiro a moeda de R$500, ela teve a quantidade de tiragem de R$4.541.168, ela vale em média a MBC R$45, soberba R$65 e flor de cunho R$100, tá? Esse é o valor de catálogo, tá pessoal? Moeda de prata legítima aqui. E ela teve reverso horizontal, já aumenta para R$200, R$430 e R$1.150. Reverso invertido, aí já melhora mais ainda. Quase R$300 é um MBC, R$700 é uma soberba e R$1.600 é uma flor de cunho. Só que vocês analisam a moeda que vocês têm em casa. R$4 milhões, tá? Eu não venderia essa moeda aqui por menos de R$200 em estado nenhum. E aqui a moeda de R$1.000, aí já diminuiu a quantidade de tiragem, R$295.641. Também está aqui uma moeda de R$200 de MBC, R$400 soberba R$750, uma flor de cunho. Pessoal, moeda abaixo de um milhão de peças. Essa aqui no caso, abaixo de R$300 mil peças. A moeda aqui tem que ser vendida no mínimo, no mínimo aí, uma MBC R$500, flor de cunho R$1.500, certo? Então, finalizando o vídeo por aqui, conforme eu falei, um vídeo rápido, só para mostrar a vocês, sobre essas duas moedinhas de prata de R$500 e de R$1.000 do ano de R$1889, pessoal. E mais duas aqui de cupro único que caminharam lado a lado com elas. Também teve aquelas moedas de R$20 e R$40 de bronze também, R$1.889. Foram essas duas aqui, ó. Vendinha de R$1.000. Isso aqui no caso é R$1.889 mesmo. Isso aqui já é R$1.897. As duas também teve moedas de R$1.889. Então, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Isso aqui descende R$200.